Oi meus amores, um pedacinho que eu gosto aqui no meu quintal é essa escadinha para subir. Chegar aqui, ver algumas plantinhas, que tem o tinhorão, tem umas folhinhas de oroponob, na verdade eu vim aqui, meus amores, que eu vou pegar umas folhinhas de oroponob. Eita, olha, elas estão bonitas, bonitas, vou vir pegar porque tem, eu me enrolo para pegar, olha o gatinho da vizinha. Olha lá a maravilha dela, meus amores, que linda, olha, deixa eu ver se eu consigo. Umas onze horas, meus amores, acabei de acordar, por isso que ainda estou falando meia com preguiça. Falando baixo, já estou com um pouquinho de preguiça de quem acabou de acordar. Estou querendo fazer uma tapioca agora, vou arrumar bem e trabalhar, mas antes eu vou fazer uma tapioca. Enquanto ela esfria, eu tomo um banho. Só esse pouquinho dá, muito não. Eita. Já hoje eu estava deitada ainda, uns dez minutos atrás, a Sabiá estava cantando, agora ela parou. Deu preguiça nela, cansou também. Aqui, olha, uma maravilha branca, no meio das roxinhas. Sei lá se é roxinha, vermelho, vermelho claro, rosinha que parece, pink. Olha, manga até em cima da caixa, meus amores. Olha, essa aqui está boa, essa aqui está boa para levar lá para baixo. As tartarugas que gostam. Meu esposo separa as que estão melhor, aí joga para as tartarugas. Ah, que está ruim, quer dizer, né? Aí as que estão melhor, ele leva para a cozinha. Viu? Tá, e todo dia à noite cai, meus amores. Todo dia à noite cai. Caioba, esse tipo de chorão aqui que eu esqueci o nome. Ultimamente eu estou assim, estou esquecendo o nome das coisas. A janaúba. Agora os passarinhos começam a fazer o gorulhinho deles. Janaúba, tem pé de maravilha ali também. Tem essa plantinha aqui também. Essa é a calícia fragas, calícia fragas. E é uma plantinha que lastra, lastra bastante. Mas ela é bonitinha, sabe? Ela é engraçadinha. Orquídea. Bom, meus amores, dinheiro em penca. Eu vou descer. Ah, essa aqui é a flor de Natal. Estou doida para ela dar flor, não deu até agora. Ela é tipo um bicho, né? Vermelhinha, abóbora. Até agora ela não soltou aço floral. Uma vinca. As vinca estão preguiçosas. Acho que é a chuva. A vinca eu não gosto muito de chuva, não. Meu esterco orgânico. Eles contam que o meu marido vem aqui, retoca ele, coa ele. Mas só que agora tem que esperar secar as madeiras e as folhas que pôs ali. Meu pé de figo. Espero que esse ano meu pé de figo dá. Porque só deu uma vez e um só. Só deu o ano passado também, né? E deu um só. Olha lá, parece que vai dar um dia lindo. Bom, meus amores, eu vou lá, porque a hora passa muito rápido. Ainda tem que tomar banho e fazer alguma coisa para eu comer. gracinha. Aqui mais o aroponob brotando. Esse pé de aroponob caiu. Meu esposo não quer cortar ele para tirar a sua olha para a tartaruga. E pôr o galho lá para secar, para queimar. Não cortou nada. É a correria mesmo do dia a dia, meus amores. Aqui tem o pé de mamão também. Mas ele não está bom, não. Ele caiu. A chuva derrubou ele. Bom, meus amores, vou mostrar para vocês. Olha lá. Tinha mais tinorão. Como é que está minhas onze horas aqui? Isso aqui diz que é remédio. Não sei para que não, mas vou falar que é. Essa hora da manhã, às onze horas, está tudo, tudo fechado. É normal. Faz parte. Né? Pede manga. As maritacas. Não sei como é que as maritacas não estão aqui. Porque essa hora, assim, as maritacas estão aqui derrubando as mangas. Elas derrubam tudo. Elas comem metade das mangas e derrubam o resto. Bom, meus amores, Deus abençoe a vida de cada um. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Espero que vocês gostem dos meus vídeos, mostrando as plantinhas, tá? E que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fui, amigos. Até o próximo vídeo.